O início de trabalho não poderia ser melhor. Dois grandes adversários, a Inglaterra na casa dela, a Espanha aqui, na casa dela, 1x0 lá, 3x3 aqui. Gostei. E se tem Brasil em campo, tem bete nacional. A bete do Brasil. Bem amigos do canal GP, olha, vai lá, pá, clica, cada vez chegando mais gente e principalmente com esses dois jogos da seleção brasileira, a vitória contra a Inglaterra e agora um jogo aqui que parecia final de algum campeonato. Um jogo intenso, pegado, ninguém queria perder aqui no Santiago Bernabé, o estádio também histórico. Então, muitas coisas para se citar nesse jogo. Foi um espetáculo a seleção brasileira? Não, não foi um espetáculo. Mas teve força para sair de 0x2 e buscar o empate, tomar o 3x2, partir para o ataque, na prorrogação e ainda arrumar um perante que foi, né? Porque com o juiz eu quero falar depois. E sair com o empate em 3x3. Então, é um excelente início de ciclo agora com o Dorival. Então, vamos lá. Temos problemas na defesa? Temos sim. O lado esquerdo da defesa ali, zagueiro pela esquerda e lateral esquerdo, fica um pouco complicado. Aí, o Yamalo joga muito. O menino tem 16 anos, vai fazer 17. Agora, em julho, o Wendel tem 17. E ele deu um espetáculo ali jogando pela direita. Então, o jogador vai fazer história no futebol. Esse, o Yamalo, joga na ponta direita, ganhou, joga na ponta direita na seleção da Espanha. O começo do jogo, o Brasil, não foi muito bom, não. O meio-campo não se acertou. Tanto que, no intervalo, o Dorival mexeu, fez quatro atras. Na lateral direita, quando tirou o Danilo, mexeu. Tirou os dois volantes e colocou o André. E o Andréas, com o Andréas ali segurando, o Andréas entrou muito bem no jogo. Botou o menino Edric, logo de cara, ele fez um gol. Faz um gol, o Wendel, faz um gol aqui no Santiago Bernabéu. A torcida aplaudindo. O torcedor do Real Madrid assistiu o jogo do meu lado. Muito educado, né? Torcedor, conversamos bastante, conheci bastante futebol. E ele disse assim, o Edric não vai sair jogando? Calma, vai entrar no segundo tempo. Aí, ele falou, nossa, já tentou agora. Com o Real Madrid, com o Andréas, com o Rodrigo, com o Vini Júnior. Aí, ele olhou pra mim e disse, qual é o Mbappé? Eu falei, aí um vai ter que ficar de fora. Aí, vamos ver o que vai acontecer. O Andréas vai achando definitivamente o espaço dele. Vai crescendo. Vai crescendo como jogador. E, as substituições do Dorival, mais uma vez, são os cirúrgicos. Ele corrigiu o meio-campo, o meio-campo. Porque o meio-campo, às vezes, não funcionou no primeiro tempo. Com a entrada dos outros dois volantes, repito, com o Andréas e com o Andréas, o Paquetá apareceu no jogo. Porque o Rodrigo estava fazendo a parte dele e do Paquetá. O Vini Júnior não fez uma grande partida. Quando saiu, foi aplaudido pelo estádio inteiro. Tudo isso, com essa coisa horrorosa do racismo que está acontecendo, né? Foi bacana ver ele ser aplaudido pelo estádio inteiro. O capo certo é o estádio dele, do Real Madrid, do time dele. Mas é muito importante. Importante que ele continue com essa força, essa personalidade. Isso é realmente muito importante. Voltando para o jogo, foi um jogo pegado. Foi. Está certo. A Espanha teve mais posse de bola? Teve. A Espanha teve mais, maior número de finalizações? Teve. Mas o Brasil soube aproveitar as que teve. E, do lado brasileiro, o Ben, partidaça do goleiro brasileiro. Olha, Alisson, Anderson, vão ter que disputar a posição com ele. Porque ele foi muito bem nos dois jogos. Vai apagar a luz aqui no Santiago Bernabéu. Mas tudo bem. Aí, tem um capítulo à parte. O juiz, até já esqueci o nome dele. Sei lá, não quero nem saber o nome dele. Quatro, português. Mas vai ser ruim para lá. Soprador e apito. E sem nenhuma personalidade. Primeiro pênalti, o João Gomes deixou a perna. Mas ele foi no grito da torcida. O segundo pênalti não existiu em hipótese alguma. Até os espanhóis que estavam aqui do meu lado olharam e ficaram com vergonha de ele ter marcado o segundo pênalti contra a seleção brasileira. Então, não seria justo o Brasil perder, mesmo com a Espanha tendo mais posse de bola, mesmo com a Espanha tendo modo de finalizações, não seria justo, não seria bom para esse início de ciclo o Brasil perder com um juiz sem vara. Eu nunca achei que eu fosse sentir tanta falta do VAR. Porque ele não ia ter coragem de confirmar o segundo pênalti se tivesse VAR. E um jogo dessa grandeza, me desculpe os organizadores, tem que ter VAR sim. Porque é um jogo de gigantes. O Brasil vem com a vitória contra a Inglaterra, todo mundo falando, nessa nova fase da seleção brasileira. Aí vai jogar com a Espanha, gigante, também campeão do mundo. Quero título na próxima Copa, tá lá em cima, na história do futebol mundial. E acabou o Tafarel discutindo com o técnico espanhol, todo mundo lá embaixo. Parecia uma final de Copa do Mundo, clima. Até dentro de campo alguns jogadores se estranharam. Então, sintetizando. Muito bom. Primeiro jogo com a Inglaterra. Time inglês, muito bom, mas não tem tanta habilidade. O Brasil se acertou melhor ali. Conseguiu a vitória por 1 a 0. Gol do menino Hendrick. Aí, vem contra a Espanha. A Espanha tem muito mais habilidade. Os jogadores têm muito mais habilidade. Se complicou. Doival mexeu, se achou, se encontrou. Ficou mais forte no segundo tempo. Sempre fechando mais atrás e jogando no contra-ataque, na velocidade. Olha, bom demais. Não poderia ser melhor, não. Boa sorte, Paquetá. É o último passo do jogo. O que é possível é que ele vai ter uma perda, 10 mil reais. Bate o Paquetá. Vai ter uma esquerda. Parou. Bateu. É do Brasil. O início de trabalho não poderia ser melhor. Dois grandes adversários. A Inglaterra na casa dela. A Espanha aqui na casa dela. 1 a 0 lá. 3 a 3 aqui. Gostei. Gostei.